Por telefone ou pela internet. Para participar, basta ligar para o 162 ou acessar o portal da Prefeitura www.santos.sp.gov.br barra ouvidoria. O primeiro passo é a pessoa saber exatamente o que o seu bairro precisa, qual é a demanda principal. Ele vai entrar no site da Prefeitura, na ouvidoria, faz o registro da ocorrência, indica qual é a prioridade e depois a ouvidoria vai selecionar as principais ocorrências. E essas ocorrências selecionadas vão depois para uma votação. Então é importante o munícipe, quando for fazer uma ocorrência, saber de fato o que é mais importante para a sua comunidade. A exaladoria, na verdade, é uma rotina e obrigação do poder público. Então quando o munícipe tem alguma demanda de iluminação, capinação, serviços básicos de exaladoria, ele faz a ocorrência e a Prefeitura atende ou faz a programação. O orçamento participativo é para demandas que dependem de investimentos públicos, de recursos orçamentários. Então essa é a diferenciação. A exaladoria faz o registro e a Prefeitura programa ou executa. E que depender de investimento deve ser indicado para o orçamento. As solicitações pela internet e pelo telefone 162 podem ser feitas até 30 de abril. Depois vão ser votadas em consultas públicas. A participação dos munícipes é fundamental. Desta forma, eles garantem que reivindicações do seu bairro sejam incluídas na Lei Orçamentária de 2020. Segundo o ouvidor municipal, também há equipes que vão percorrer os bairros para ouvir as demandas da população. Também tem a busca ativa. Então aquele cidadão que por algum motivo tem dificuldade de acessar a internet, não quer telefonar, a ouvidoria tem uma programação do vivo bairro, que são os mutirões. E nesses mutirões, uma equipe da ouvidoria fica percorrendo os bairros e anotando as reivindicações. Essas reivindicações depois serão encaminhadas para o programa de exaladoria. E aquilo que for realmente objeto de orçamento vai entrar para a votação também.